Agora eu vou me dirigir apenas ao Fernando, porque eu quero que fique claro que eu estou aqui como governador do Estado exatamente para dar total garantia à integridade física e à vida dele. O Fernando já está desarmado e eu vou sair primeiro. O Fernando já está desarmado. O Fernando já está desarmado e eu vou sair primeiro. Sim.